Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Começando pela Sra. Deputada Paula Santos e pelo Sr. Deputado Bruno Dias. É evidente que todo o exercício orçamental se confronta com uma realidade, que é as necessidades serem ilimitadas e os recursos serem limitados. E por isso, ser uma questão de opção política, as escolhas que fazemos, sobre a alocação dos recursos. Em matéria de transporte, o transporte é absolutamente fundamental. Por isso, nós criámos condições, temos ainda a criar condições, para reforçar o investimento, como se fez este ano já na Soflusa e na Transtejo, como se está a fazer com o Metropolitano e como se está a fazer também, quer com os STCP, quer com a QRIS, através da descentralização que foi feita para os municípios abrangidos. A questão é que o reforço do investimento é insuficiente para fazer face ao déficit de investimento que se foi acumulando. Durante 4 anos, a prioridade da política de transportes não foi transportar pessoas, foi produzir EBITDA para melhorar os rácios financeiros. Ora, uma empresa de transportes deve, obviamente, ser equilibrada e ter o melhor EBITDA possível. Mas não pode esquecer a qual é a sua função fundamental, que é transportar pessoas e transportar com qualidade. É por isso que neste momento, hoje, já retomámos as obras, lançámos as obras da linha verde, que vai permitir, que já permite, que a linha verde funcione com 6 carruagens e não com 4 carruagens, que estamos a fazer as obras que vão permitir melhorar, quer o sistema de segurança, para melhorar a velocidade comercial dos sistemas de transporte, quer, como abrimos concurso, para a contratação de novos maquinistas para o metro, porque eram carências manifestas que o sistema tinha. Do mesmo passo, e aqui respondo se não se importa também à Sra. Deputada e Luísa Apolónia, temos apoiado uma política de alargamento da acessibilidade ao transporte público. Foi por isso que introduzimos já o Passo Sub-23, que alargámos o Passo Sub-23 a todo o país e estamos, Sra. Deputada, disponível para, em certa especialidade, considerar a reposição do Passo 4.18. Relativamente ao que disse sobre o setor dos transportes, podemos verdadeiramente dizer sobre o conjunto da Administração Pública. A Administração Pública está há anos asfixiada, sem contratação de novo pessoal. Por isso, temos muitas carências, e mais do que carências temos em muitos setores, como por exemplo na Universidade, hoje um grande desequilíbrio demográfico que vai ser muito difícil de superar e que vai exigir anos e anos de esforço para repor. Agora, nós temos que, simultaneamente, ir alargando os quadros, ou melhor, ir preenchendo os quadros, ao mesmo tempo que não desatendemos àquilo que são os direitos dos trabalhadores que já hoje estão no quadro. Se nós não tivéssemos repostos os vencimentos na função pública, se não tivéssemos repostos os horários na função pública, se não tivéssemos feito estas condições, provavelmente tínhamos mais recursos para contratar mais pessoal. Mas era, em primeiro lugar, injusto, imoral, ilegal e inconstitucional aquele feito. E, portanto, foi com justiça que repusemos os vencimentos, foi com justiça que repusemos os horários. E, ao mesmo tempo, estamos a combater a precariedade, e, ao mesmo tempo, estamos a descongelar as carreiras, e, ao mesmo tempo, estamos também a admitir novas pessoas na função pública. Em termos líquidos, por exemplo, só para dar o exemplo do Serviço Nacional de Saúde, nós temos hoje mais 5.800 profissionais no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos no início desta legislatura. Em termos líquidos, temos mais 5.800 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, auxiliares. Hoje, no Serviço Nacional de Saúde, temos mais 5.800 pessoas do que tínhamos no início da legislatura. Diz-me. Mas ainda não chega. Claro que ainda não chega. Se já chegasse, já podíamos ir embora. Agora, não podemos ir embora porque temos que prosseguir a trajetória que iniciámos, que é uma trajetória de, ao mesmo tempo, sem ser, à custa dos direitos dos trabalhadores da função pública, repor os níveis de produção que é necessário repor no conjunto de serviços públicos. E, graças a isso, temos conseguido aumentar o número de intervenções cirúrgicas, aumentado o número de consultas hospitalares, aumentado o número de consultas nas unidades de saúde familiar. Mas temos que fazer isto, ao mesmo tempo, não podemos sacrificar o investimento. Porque nós temos o compromisso de construir, de abrir novas 25 unidades de saúde familiares por ano, 700 novas camas de cuidados continuados por ano. Temos o compromisso de avançar com o Hospital do Seixal, o Hospital Oriental de Lisboa, o Hospital do Alentejo. Estamos a estudar, estamos a estudar, estamos a estudar com o Governo Regional da Madeira, a participação do Estado na construção do Hospital do Funchal. Temos um protocolo, que entretanto assinámos, com a Câmara Municipal de Sintra, para a construção do novo Hospital de Sintra. Estes são os compromissos que assumimos e que temos que dar cumprimento. E que, em cada exercício orçamental, temos que fazer o esforço de conjugar todas estas necessidades, de forma a alocar os recursos que temos, o melhor possível, para se desfazer o máximo possível estas necessidades. O Sr. Deputado Amadeu Albregaria está enganado. Primeiro está enganado que o Ministro da Educação não quis enganar ninguém, nem engana ninguém, nem estamos aqui para enganar ninguém. Agora, o Sr. Deputado, faço-lhe desde já a justiça, também não nos querer enganar. Mas não nos querendo enganar, está enganado. E está enganado porquê? Sr. Deputado, se me deram um bocadinho de atenção, Orçamento Inicial do Ministério da Educação para 2017, 6.022 milhões de euros. Proposta de Orçamento de Estado para este ano. Orçamento do Ministério da Educação, 6.173 milhões de euros para 2018. O que é que isto significa? que são mais 150 milhões de euros do que a proposta do Orçamento de 2017. O que significa um aumento de 2,5%. Portanto, quando o Sr. Deputado diz que a proposta deste Orçamento diminui relativamente à proposta do Orçamento do ano passado, está enganado, aumenta e aumenta 150 milhões de euros. O Sr. Deputado está enganado, ou quer nos enganar, quando compara são duas coisas diferentes. É a dotação inicial que propomos para o próximo ano, com o já executado este ano. Ora, ora, esse engano, como sabe, como sabe, é uma comparação que não pode ser feita. Porque todos os anos, como a Sra. Deputada Maria Luís Albuquerque, que está ao seu lado, lhe pode explicar, acontece, o Orçamento executado do Ministério da Educação é sempre bastante superior à dotação inicial do Ministério da Educação. E é por isso que o ano passado, sendo a dotação inicial 6 mil milhões de euros, o executado foi 6 mil e 300 milhões de euros. Como este ano, seguramente, o executado vai ser superior ao orçamentado inicialmente. Se me pergunta se esta é a melhor técnica orçamental, tal como a Sra. Deputada Maria Luís Albuquerque lhe poderá explicar, eu também acho que não é a melhor técnica orçamental. É a técnica orçamental prosseguida consecutivamente ao longo de décadas e que consecutivamente temos vindo a reduzir na sua variação, de forma a aproximar a dotação inicial do orçamento real do Ministério da Educação. Agora, Sr. Deputado, está enganado. Do ano passado para este ano, não diminui a verba. Do ano passado para este ano, aumenta a verba orçamental. Por fim, Sr. Deputado Jorge Campos, eu acompanho desde já na ideia de que o orçamento do Ministério da Cultura é um orçamento insuficiente para aquilo que o país necessita que seja o orçamento do Ministério da Cultura. E só não acompanharei no voto, na votação, na especialidade, porque não sendo deputado não posso votar. Mas apesar de tudo, gostaria aqui de deixar alguns pontos esclarecidos. Em primeiro lugar, o aumento que existe na dotação do Ministério da Cultura não é essencialmente na parte relativa à comunicação social, onde tem uma variação de 0,6%, mas é sobretudo na parte relativa efetivamente à cultura, onde nas receitas gerais, e estou só a falar das receitas gerais, tem um aumento de 7,4%. O aumento total dos 9,9 milhões de euros do Ministério da Cultura é 1,1% afeto à comunicação social e 8,1% afeto à parte da cultura. E aí é sobretudo a criação artística que leva, que tem um aumento mais significativo, com um aumento de 24%, como tive a oportunidade de aqui assinalar, no orçamento da DG Artes para o apoio à criação cultural. Como há um reforço também significativo no que diz respeito à preservação do património, que é outro pilar fundamental da política de cultura. Agora, aquilo que eu acho que é essencial definirmos é conseguirmos definir uma trajetória séria e sustentável de crescimento do longo plurianual do orçamento do Ministério da Cultura, de forma a que não tenha novas interrupções, e se vá aproximando do objetivo de termos 1% do PIB afeto à cultura. Mas nesse orçamento, nesse objetivo, é um objetivo que não pode ser, obviamente, incluído exclusivamente as verbas do orçamento de Estado. E há um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o Ministério das Finanças, com o Ministério da Cultura e onde eu próprio tenho estado envolvido, para a construção de um orçamento satélite da cultura, que inclua para além do orçamento inscrito no orçamento de Estado, como receitas gerais do Ministério da Cultura. Estejam os orçamentos próprios dos diferentes organismos da moção central. E estejam também as verbas da moção regional e local, que são muito significativas e que nos dão a verdadeiro retrato da montante investido em matéria de cultura. Agora acompanho. Se estou satisfeito, eu não estou satisfeito. Eu gostaria de ir mais longe e tenho a certeza que se prosseguirmos este caminho, no próximo ano estaremos a ir ainda mais longe do que o aumento de 7,4% que já é consagrado neste orçamento. E para termos uma noção de comparação, porque obviamente a base de comparação é completamente distinta, nós temos um aumento de 2,4% na saúde, 2,5% na educação e temos 7,4% de aumento da cultura. É partido de bases com infinitamente inferiores, sim. Mas na comparação relativa do esforço que está a ser feito, evidencia que o esforço que está a ser feito na cultura é um esforço que procura corresponder àquilo que é a necessidade do país e onde ainda temos que fazer muito, porque estamos ainda muito ok daquilo que o país necessitaria de investir em matéria de cultura. Muito obrigado, Sr. Deputado.